Então, no cartório me disseram que somos nós que temos que marcar a data. E nesse momento, nesse dia, o juiz vem até aqui e nos casa. Assim, assim, mas nada? Assim, mas nada. Então me diz quando você quer se casar, meu amor. Porque por mim, eu gostaria que fosse amanhã mesmo. Pois é, eu também gostaria, mas a Renata e o seu Jerônimo não estão. Meu amor, conhecendo os meus patrões, eu acho que eles não vão se incomodar se não os esperarmos. Tá, mas acontece que... Querida, meu amor, minha lindinha, não acha que pela primeira vez deveria pensar um pouquinho mais em você? E não tanto nos outros? Meu amor, não vamos esperar. Depois do que aconteceu com o pai da dona Renata, quem sabe quando eles vão voltar? É, você tem razão. Me dá um beijinho. Vamos pensar em nós dois. É. Então, diz ao juiz que nos casaremos na semana que vem. Ui, 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 ui. Poderia fechar os olhos, por favor? Tá. Tá bom. Agora pra trás, meu amor. Devagarinho, assim. Isso. Peraí. Não está... Não está conseguindo ver nada, né? Não, eu juro. Espera aí. Eu juro. Não tenta olhar, eu estou pedindo, por favor. Já pode? Agora já pode abrir. Eu vou fazer o pedido novamente. Gostaria de se casar comigo? Eu não podia ser mais feliz. Nem eu, meu amor. Nem eu, minha vida. Senhora Lopes. Soa bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Quando me hablas, oi... Pai, 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 Pai. Pai, Pai.